Galera, estamos aqui porque já não basta ter vídeos polêmicos, a gente precisa fazer vídeos muito polêmicos Porque, Daniele, eu certeza que eu vou ser chingado nesse vídeo Você acha? Eu tenho certeza, Daniele Eu estou sentindo uma treta Com toda a certeza também Com toda a certeza do mundo, porque estamos aqui pra falar dos ranks, dos vingadores, dos membros da Liga da Justiça em ordem de nível de poder Esse vídeo aqui é um combo de força, inteligência e poder, tudo ao mesmo tempo A habilidade, tudo que o herói tem ao seu dispor ali, num momento Sabe, você até pode não ser uma ameaça, mas pare de bancar o herói Herói? Como você? Mas, eu queria dizer uma coisa, ninguém nasce pra agradar todo mundo Exatamente, eu não tô aqui, nem Jesus agradou todo mundo, então, cara Você sabe muito bem porquê, se afasta Tô doidinho pra você me afastar Eu só quero que você faça o seguinte, antes de ver essa lista que eu montei aqui, de acordo com o meu gosto e com o que eu acho, tá? Não é a verdade do mundo inteiro, né? Não é, não precisa ameaçar minha família depois dessa Fala aí nos comentários, fala o teu top 3 da Marvel e DC juntos, assim Fala quem são os mais poderosos, beleza? Eu vou ler, dar comentário Tô sempre aí em todos os vídeos E vamos começar esse vídeo em décimo lugar Daniele, é o décimo lugar e adivinha quem é que tá? É, eu fiquei chocada também E eu também tô chocado É o próprio Hulk Tô sendo xingado Cara, é assim O Hulk está em décimo lugar Se eu falar, Gabriel, tu tá louco, tu tá louco Não, não tô, não tô Calma lá, deixa eu explicar O Hulk, a gente tá usando ele como a sua última versão que apareceu nos cinemas Porque a gente vai usar aqui sempre a última coisa que aconteceu nos cinemas Porque é o último acontecimento que teve Então a gente vai usar aquilo como ponto de partida É o Hulk de Vingadores Ultimato O Professor Hulk A gente sabe que depois que ele se transformou no Professor Hulk Ele ficou mais inteligente Mais abobalhado Mais fraco, né? 16 meses no Laboratório Gama Eu pôs a cabeça e os músculos juntos E agora olha pra mim O melhor dos mundos aqui Pô, mas não mostrou a total força dele ainda Exatamente E outras coisas que a gente consegue lembrar do Hulk É todas as vezes com quem ele acabou lutando Ele sempre acabou perdendo Exceto quando lutou contra o Loki Mas daí o Loki, todo mundo ganha do Loki Até o Gavião Arqueiro Real E não serei parado por um... Mas mesmo quando ele era o próprio Hulk, ele perdia Exatamente Então assim, antes do Hulk se tornar o Professor Hulk Ele já acabou perdendo pro Thor Já acabou perdendo até mesmo pro Homem de Ferro E é exatamente esse motivo aqui que ele tá em décimo lugar Porque em nono lugar está o Homem de Ferro Pense só Em Vingadores Era de Ultron O Bruce Banner e o Tony Stark Criam uma armadura a Hulkbuster Pra conter o Hulk Só que essa armadura não só conteve o Hulk Como também acabou derrotando o Hulk Aonde ele acabou desmaiado Pela própria armadura do Homem de Ferro Desculpa aí Aí você pensa Se em Era de Ultron a armadura do Homem de Ferro Já era pior que a armadura de Ultimato e Guerra Infinita Imagine que o Homem de Ferro de Guerra Infinita e Ultimato Não ia conseguir fazer contra o Hulk Muito mais ainda contra o Professor Hulk Então me desculpa O Homem de Ferro está em nono E o Hulk está em décimo Não me xinga, por favor A gente tem que ser honesto É o meu ponto de vista Assim como o meu próprio ponto de vista É que em oitavo lugar Em oitavo lugar Está a Mulher Maravilha Porque cara Diferente do Hulk A Mulher Maravilha foi treinada Assim lá quantos anos 500, 800, bisilhões de anos Sendo uma Amazona A maior guerreira entre as Amazonas Não só isso Filha de Zeus Não só isso No final do seu filme Ela consegue abrir todo o seu potencial Como deusa E consegue ali controlar raios e tudo mais E derrota o próprio Ares Um deus imortal E ela derrota o cara Ela é a matadora de deuses Eu acho que ela conseguiria derrotar tranquilamente O Homem de Ferro Com a armadura que seja E também o Hulk tranquilamente Subiu o nível gigantesco aqui né Subiu o nível gigantesco Porque você estava falando Cara Se ela está em oitavo Me segura que eu vou chegar ao Gabriel A partir de agora Porque em sétimo lugar Eu coloquei aqui o Flash Cara Foi complicado né Foi complicado Eu e a Dani ficamos debatendo sobre isso aqui Um bom tempo Se quem era melhor Mais forte ou mais poderoso A Mulher Maravilha Ou o Flash Isso nos cinemas Isso nos cinemas Exatamente Porque é o seguinte Você fica pensando ali Tá A Mulher Maravilha É toda overpower Badass Só que daí o Flash Ele está começando os seus poderes Tá legal Então É o seguinte Olha Eu tenho medo de insetos E De armas E de pessoas altas demais Só que eu falei assim Ó O Flash acaba lutando contra o Superman E o Superman acaba lutando Contra a Mulher Maravilha Temos uma cena Que o Superman Para o golpe da Mulher Maravilha Antes dela bater seus braceletes E o Flash É mais rápido Que o Superman Ou seja O Flash conseguiria disparar Vários golpes Muito mais rápido Que a Mulher Maravilha Conseguiria processar Tanto é que na hora Que ela está caindo O Flash aparece na frente dela Põe a espadinha na mão dela E ela nem percebe Que o Flash fez tudo aquilo Então tipo assim Em uma luta Onde você não consegue acertar A pessoa de jeito nenhum Você acaba perdendo Foi esse ponto Essa ocasião Que resolvemos colocar o Flash Em sétima Mulher Maravilha Em oitava E obviamente Em sexto lugar Como já temos provas Dessa luta entre os dois Flash e Superman Na qual em Liga da Justiça O Superman conseguiu Derrotar tranquilamente o Flash Porque o Flash pode ser mais rápido Mas ele não é tão preparado Contra o Superman Porque o Superman consegue acompanhar A velocidade do Flash Perceber todos os seus movimentos É um pouco mais lento Porém ele é muito mais forte Foi só uma resbalada No corpo do Superman Que o Flash acabou caindo no chão E não preciso explicar mais nada Agora vamos lá Se o Superman está em sexto Você deve pensar Cara A galera que está em cima Deve ser muito poderosa Só que eu vou botar aqui Um bônus Porque é o seguinte Não é o poder do Capitão América É o poder do Mjolnir Logo ele recebe os poderes do Thor Então meio que é um poder dele Mas é um bônus Um pouco roubadinho Então eu botei aqui como bônus Ele não está nem em quinto lugar Porque é Capitão América Com os poderes do Mjolnir Com os poderes do Thor Ele é ativado nele Porque ele é digno Ele conseguirá derrotar o Superman Triculamente Você vai falar Mas o Superman é muito mais forte Calma lá meu amigo Porque é o seguinte O Superman tem uma fraqueza E a fraqueza do Superman É o que? Magia Magia O Superman é extremamente vulnerável Magia Fazendo com que os raios Que o Thor acaba soltando E tudo mais O Stormbreaker É poderes mágicos Fazendo com que o Superman Seja derrotado tranquilamente Me desculpa Mas se o Capitão América Conseguiu derrotar O Thanos Ele conseguiria derrotar Ali também o Superman E daria uma briga maravilhosa Por favor Só queria pedir um crossover Que nunca vai acontecer Mas eu queria Nossa Ia ser muito legal Ia ser muito legal Ia dar muita treta Nossa Mas ia ser legal Você vê que o Superman E o Capitão América Não iam brigar Eu acho Nós não faríamos isso Eu tenho que dizer Às vezes eu sinto falta Desse otimismo E aproveita aí agora No meio do vídeo Que você está aí já escutando Se inscreve no canal Para dar essa força Para a gente Que a gente vai gostar Para caramba Em quinto lugar agora Eu gostaria de colocar O Batman Porque o Batman Conseguiria derrotar O Capitão América E conseguiria derrotar O Superman E todo mundo Que está abaixo dele Simplesmente por um faro Preparo E né É meio que um bônus Porque o Batman Se for lutar contra a galera Realmente acaba perdendo Mas se o cara se prepara Como ele já conseguiu Se preparar E derrotar o Superman Passo a passo Para fazer ele ficar Ajoelhado E cortar o rosto dele Apenas esperando um golpe Para ficar no seu peito O Batman conseguiria fazer A mesma coisa Contra o Capitão América Porque Só deixar o Capitão América Longe do Storybreaker Ponto final Eu não trouxe espada Um pouco roubado Vai ter gente Que queria colocar o Batman Em primeiro lugar Porque é fã do Batman Mas né Porque eu acho que Em quarto lugar Por mais que o Batman Tenha preparo e tudo mais Eu acho que ele não conseguiria Ser páreo Para o próprio Thor Que consegue abrir A Bifrost Controlar todos os trovões Pulsíveis Ser extremamente poderoso E tem uma arma Que consegue até mesmo Perfurar o próprio Thanos Cara Então eu fico pensando O seguinte Ele pode ter bastante preparo Mas eu acho que o Thor Conseguiria derrotar O Batman tranquilamente Ele Eu acho que O Batman só conseguiria Derrotar a galera Acima dele aqui Se ele Sabe Predidicar essas pessoas Mentalmente Como a Dani já acabou falando Aqui explicando Bem longamente Eu vou resumir rapidão As pessoas que estão Em cima do Batman Não tem umas fraquezas Tão poderosas Como o Superman tem Que é a Kriptonita Com esses outros heróis Que estão acima É difícil encontrar Alguma fraqueza Que o Batman Consegue aproveitar Com bastante facilidade E é por isso Que acima do Thor Eu colocaria aqui A própria Kripton Marvel Como o próprio Kevin Feige Já disse Ela é a mulher Mais poderosa Ou seja Ela tem o poder Mais controlado Ali dentro dela O poder bruto Ela é a mais poderosa Porque é o seguinte Acima da Kripton Marvel Eu gostaria de colocar A Feiticeira Escarlate Porque a Feiticeira Escarlate Não tem Uma quantidade de energia Tão grande Quanto a Kripton Marvel Mas ela consegue Utilizar essa energia De formas diferentes A ponto de quase Derrotar o Thanos Em apenas alguns segundos Por mais que a Kripton Marvel Tenha ali Várias cenas incríveis Não foi mostrado O teu total poder Até agora Isso faz com que A Feiticeira Escarlate Saia um pouco A disparada Por quase derrotar o Thanos E também conseguir Destruir uma joia Do infinito Em apenas alguns segundos Enquanto mantinha O Thanos longe Também ao mesmo tempo Dividindo assim Os seus poderes Ainda mais Que a Feiticeira Escarlate Conseguiria controlar Enfrentizar a mente Da Capitã Marvel Fazendo assim Ela deixar inabilitada Então é Por isso que ela está em segundo E em primeiro lugar Eu resolvi colocar aqui O próprio Doutor Estranho Porque é o seguinte Ele não é o mais poderoso De todo mundo Ele tem menos poder Que a Feiticeira Escarlate E a Capitã Marvel Até mesmo o próprio Thor Mas uma coisa Que o Doutor Estranho tem Cara É controlar E saber Conhecimento De várias magias Isso tudo porque O Doutor Estranho É inteligente Conhece magias E sabe utilizar Certas magias Precisamente no momento certo É quando ele está Conversando com o Thor E acaba se teletransportando Em vários momentos Para vários lugares diferentes E o Thor não sabe Nem que consegue entender O que está acontecendo Cara O Doutor Estranho Simplesmente abre um portal E vai para outro lugar Do universo Abre outras realidades Que cara Né O poder que esse cara tem É completamente vasto Conseguirá derrotar Tranquilamente Todos os heróis Que estão abaixo dele Muito com facilidade Obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Tica tica